CAUSOS E LENDAS CAUSOS E DA LUIZA CAUSOS E LENDAS 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Quando você sentar, apaga todas as luzes, vocês vão dar o pé e vão puxar isso com força. Ela vai começar a rir. Foi muito cansativo. Foi cansativo? Mas foi divertido. Foi divertido, o que mais? Foi uma boa experiência para a vida de vocês? Foi. Vocês gostaram e gostariam de fazer novamente outra cena qualquer dia? Sim. Vale a pena? Claro. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe e para o meu pai. Tchau, gente! Pra Xuxa, não? Tchau, gente! Pra Bia mandar um beijo para a mãe dela ali atrás. Manda um beijo para a sua mãe, Gabi. Ah, Gabi, eu quero mandar um beijo para a minha mãe, tá? Não, não, eu só quero mandar. Ih, falou aqui, hein? Falou, hein?